Olha que absurdo, um homem foi assaltado na rua, mas o que o bandido levou dele vai te deixar revoltado. Ah, Gotino, mas eu já vi todos os tipos de assalto, nada mais me deixa revoltado, Gotino. Pode colocar o que você quiser aí que eu não fico. Você vai conhecer o Dirceu. Dirceu tem 39 anos, é cadeirante. Ele lutou tanto, tanto, tanto pra ter uma cadeira motorizada, uma cadeira de rodas motorizada. Tem gente que fala cadeira elétrica, não, vamos falar motorizada é melhor. Aqui, esse aqui é o nosso convidado hoje da reportagem. Levaram a cadeira dele que custa 8 mil reais. Levaram embora, ele não tem mais essa cadeira. Foi justamente isso que o bandido roubou do Dirceu. Ele estava numa avenida, quando foi abordado por um homem armado, o cara chegou com um facão e falou assim, passa a cadeira motorizada. Foi isso que aconteceu, olha lá. Ele estava na cadeira, a gente fez essa animação pra você entender. Arrancou ele da cadeira, mandou que ele ficasse calado, jogou ele no chão, ele entregou o celular, a bolsa. Aí o Dirceu falou assim, peraí, 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 eu não tenho mais nada pra te entregar. Ele falou, eu quero a cadeira. O bandido falou, você não tem celular? Ele falou, não. Ele falou, eu quero a cadeira. O Dirceu reagiu ainda. Lutou com o bandido. Só que não conseguiu evitar o roubo. O Dirceu ficou largado no chão e teve que se arrastar pra pedir ajuda. Isso aconteceu em Boa Vista, Roraima.